mas eu acredito que a gente deva também buscar essa aproximação, conversar e eu tive uma boa recepção as pessoas estão buscando algo novo, eu pude perceber isso as pessoas estão carentes de representatividade no legislativo caxiense e a minha candidatura ela vem exatamente para suprir essa lacuna eu tive a oportunidade de conversar com muitas pessoas vou ainda compartilhar outros materiais que não deu tempo de publicar tudo mas eu tive a oportunidade de conversar com muita gente nessa caminhada nossa, dezenas de pessoas e a gente vê claramente que as pessoas estão interessadas em saber quem são os novos candidatos e eu me coloco aqui à sua disposição para bem representar todos os caxienses por isso que eu convido para que você partir de agora passe a acompanhar a minha página aqui no Instagram no Youtube, no Facebook, para que a gente possa construir um caminho novo e que a Câmara Municipal de Caxias volte a ter grandes debates em minha força E a Minha Força E a Minha Força E a Minha Força